Todo dia 25 é dia laranja para a campanha Únace pelo fim da violência contra as mulheres da Organização das Naciones Unidas. Nesse 25 de abril, a ONU Mulheres enviou uma mensagem para todas as universitárias no Brasil. Nós as apoiamos. Queremos que vocês se sintam seguras e livres para ser como são e para exercer seus plenos direitos dentro e fora das universidades. Não podemos tolerar que as mulheres sigam sofrendo com asedio e violência sexual nesse país em nenhum lugar. Nós queremos incentivá-las a denunciar os casos de violência que acontecem em suas universidades para que nenhum caso de violência contra as mulheres seja impune. Gostaríamos de incentivá-las para usar o aplicativo Clique 180 para denunciar os casos de violência através do mapa do aplicativo Minha Ciudade Más Segura. Pedimos ainda que os homens universitários tenham um basta à violência contra as mulheres. Que lutem pela igualdade de gênero lado a lado com as mulheres. Seja valente. Diga não à violência. 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 Diga não à violência.